E agora a gente precisa falar do Família Bem Na Hora. Quem é que vai aparecer no programa de hoje, hein? Ah, tem muita gente boa, Flávio Zani. Mas antes de chamar as fotos, eu tenho dois abraços pra mandar aqui. Você sabe pra quem? Ah, já sei. Lembra, ó, do Gonçalo. É Gonçalo, né? Gonçalo, é. E do Geraldo. Geraldo e o Gonçalo trabalham lá na Fazenda do Estado, ali no Parque da Fazenda. Ontem nós fomos lá gravar a última cena de Maria da Roupa. É a última cena mesmo, o último capítulo. E eles encontraram com a gente, né? Disseram que assistem o programa. Gonçalo e Geraldo. Parece tubo sertanejo, né? É. Com vocês, Gonçalo e Geraldo. Isso aí, um beijo pra vocês e valeu pela audiência. E a primeira a pintar aqui no nosso telão é a Eliana Ribeiro, lá de Valparaíso. A Eliana mandou Aldo, olha. Opa, gostei. Fala aí. Demorou, boa tarde. Já mandei minha foto aí, mostra amanhã. Mostrei, Eliana. Ela falou assim, demorou, fala de mim lá no programa. Ela não tinha mandado foto. Falei, manda uma foto aqui. Ela mandou. O amanhã é hoje, né? Ela mandou ontem. Ela mandou ontem à tarde. Ah, tá tudo certo, então. Beijo pra você e pra todo mundo de Valparaíso. Beijo pra você. Isso mesmo. O Sérgio, de Regente Feijó, também passou lá no nosso zap. E mandou essa foto linda com a mamãe dele. Mandou um áudio também. Olha só. Escuta. Bom dia, Demorou. Aqui é o Sérgio que tá falando de Regente Feijó. Ó, eu mandei a foto da minha mãezinha querida. É uma data muito especial pra ela. Ela fez aniversário, 84 anos. Uau. E eu queria que você mostrasse no ar aí da televisão que eu vou assistir o seu programa. Ô, Sérgio. Muito legal. Feliz aniversário. Parabéns pra mãezinha do Sérgio. Ele não falou o nome dela, mas a gente já, assim, deseja tudo de bom. 84 anos, Clarice. 84 anos, hein? 84 anos tem que ser muito comemorado, viu, Sérgio? Muito obrigado pelo carinho que você tem com o nosso programa, tá bom? Isso aí. Até mais. Vamos pra Birigui? Vamos. Mostrar a Clarice, que mora em Birigui, está com a gente nessa quinta-feira. Olha só que linda. Olha. Gente, Clarice, que céu, que bonita. Gostei, hein? Gostei do cabelo da Clarice. Óculos, batom, toda, toda, Clarice. Toda produzida pra aparecer aqui no Bem na Hora. Um beijo pra você. Muito obrigada pela audiência. Todo mundo de Birigui que tá assistindo a gente, né? Quando você falou em Birigui, eu achei que você ia falar, vamos pra Birigui. Eu achei que era pra ir numa Nessa Empatia com o Mecaldo de G. Vamos lá. Na época, né? Tô com fome. Ai, eu também tô. Ó, quem também está aqui no nosso telão hoje com a gente é a Cristina de Andradina. Cristina mandou áudio. A gente gosta de áudio, né? Amo áudio. A gente ama áudio. Olá, Cristina. Fala aí. Bom dia, pavorou. Bom dia. Aqui é a Cristina de Andradina. Manda um beijo aí pra mim e um abraço. Beijo e um abraço pra você, Cris. Um beijo pra Cris, um beijo pra todo mundo de Andradina. E eu só fiquei com uma dúvida. Ela te chamou de pavorou, que acontece muito. Pavorou, acontece. Que é a sua prima. É a minha prima. Faz tempo que você não fala que é a sua prima, hein? Faz tempo. Acho que eu tô precisando ir pra São Paulo. Ó, é. Ou mandou um mensagem pra ela, né? Ela tá muito desgarrada de você. Tô achando, né? Família tem que ficar perto. Família tem que ficar perto, eu também acho. E a gente finaliza o Família Bem na Hora de hoje com o aniversário antelinda de Arasatuba. Ana Carolina, olha ela aí, ó. Completando 14 aninhos. Puxa vida. Parabéns. Parabéns, Ana. Muitas bênçãos pra você, viu? Muito bom, demorou. E se você quiser aparecer aqui no nosso telão, é só mandar um zap pra gente. 18997307493.